Fala aí Platinosos, que cê tá bom, bem? Começando aqui mais um vídeo de last. Bom, tropa, voltando aqui do farmzinho, né, bem? E agora vamos colocar essas forjas aqui pra queimar, né, tropa? Tem bastante forja aqui na base. Coloquei 3, 6, 9 forjas já, galera. 9 forjas pequenas. Tropa, eu falo pra você, galera, que não precisa mais do que 9 forjas pequenas, galera. Pra quem joga solo ou 2 aí no máximo, tá? Pra quem joga em squarger ou joga em clã, né? Joga em clã tem que colocar a forja grande pra começar, né, tropa? Agora quem joga aí no máximo solo ou 2, a vez em trio ali no máximo. Então, galera, não compensa você colocar mais do que 3 forjas, tá? E solo também, galera. Se você joga solo, não compensa também você colocar menos do que 9. Mesma coisa se você jogar solo, duo ou trio, tem que colocar no mínimo aí 9 forjas na sua base. Se colocar mais é muito, se colocar menos é pouco. Porque as forjas platinosas, que você tem que manter elas 24 horas funcionando se você quiser dominar um servidor solo. Se você quer jogar só por jogar mesmo, coloca ali 3 forjas então. Mas só que você vai jogar o primeiro dia do servidor, no outro você já vai tomar o famoso, né, bem? Por que você vai tomar o famoso platino? Porque sua base vai estar de pedra, umas partes vai estar de madeira, algumas partes mais importantes vai estar de ferro. No segundo dia, os caras aqui afocados já estão com dinamite, já está com C4, já está com rock, bazuca. Os caras já vão te mandar na praia, né, bem? Você já vai acordar na praia com certeza. Tome, tome. Vou pegar combustível aqui também, galera. Por que eu estou matando esse urso aqui? Eu tomei com receita, ó, porque eu estava acostumado, já acostumando, né, com o rancho. E daí é o urso, galera, que é o bicho muito agressivo lá no rancho, né? Então você chega perto dele ali, chega perto não, né? Você passa uns 10km longe dele e já vem correr atrás de você. Não tem como fugir, galera. Se você não mata ele, ele vai te matar, pode ter certeza disso. Bom, galera, como eu falei pra vocês, acho que no vídeo de ontem, tá? O Leste está com um problema sério, galera, de travamento. Eu não sei se mostra no vídeo aqui, tropa. Acho que não dá pra perceber não, mas pra quem está jogando, galera, sabe que dá uns travamentos, né? É, meio que vai e volta pra frente, né, tropa? Ó, tem um cara aqui, ó. Vai, Pratina! Vem aqui, Pratina. Corta aqui, seu safado. Corta aqui, Pratina. Você não vai fugir, Pratina. Ah, tá olhando a minha base. Você vai querer raidar, Pratina? Vai. Você vai acordar na praia já, já, vem. Vlad, eu conheço esses pracinhos aí já, viu? Tome, tome. Já raidamos a base dele já, galera. E eu sei onde é a base dele. Eu vou lá agora. Você gosta de vir na base do Alfa? Eu vou lá agora, então. Vamos fazer uma vistinha pra sua base, então. Vou brigar pelo pano também, eu tô precisando. Oitado já faz logo outra cama aqui também, galera. Coitado, veio aqui olhar a base pra raidar. De certa, ele veio que antes tava de pedra, né? Quando ele voltou, já tava de ferro. Deve ficar pensando, meu Deus, acabei de sair daqui. A base tava de pedra, de madeira. Agora eu voltei a base já tá de ferro, meu Deus. E agora como é que eu vou raidar? Aí fica com medo, é que ele fez a base perto da minha. Na verdade, eu fiz a base perto dele, né, tropa? Que eu entrei meio atrasado no servidor. Meio não, é bem atrasado, né, bem. É, lembrando, tropa, pra que se você não quer jogar focado no servidor, não quer jogar pra pegar medalha solo, porque pra jogar medalha, pegar medalha solo pra gente, solo, sozinho. Hoje em dia é praticamente impossível, tá? Antigamente dava pra você pegar, com certeza, tá? Eu mesmo peguei, se não me engano, duas ou três medalhas solo, tá? Duas eu até peguei em servidor FURIA, né, tropa? Que mesmo antigamente era o mais difícil que tinha, né, galera? Porque tinha... Os ruchadores que entravam no final do servidor ali só pra trocar PVP na medalha. Às vezes os caras nem queriam medalha. Entravam só pra trocar o PVP, né, e acabavam atrapalhando muito, né, tropa? Ainda mais pra quem jogava solo, né, tropa? Antigamente também tinha o servidor solo, né, tropa? Que era muito legal de jogar também, né? Apesar que ninguém jogava solo, né? Todo mundo jogava em clã, né? Porque boot sempre vai existir, Platino, não adianta. Tem sempre vai existir com as pessoas que não aceitam perder, tá? Por isso que tem muito clã que usa hack, esse tipo de coisa, né? A maioria, na verdade, usa... Olha, Platino, aqui, galera, a base dele, eu achei, ó, sabia que tava aqui. Tome. Ah, meu Deus do céu, você tá achando que é melhor que eu num bastão, Platino? Tome, morreu igual a bosta, Platino, respeito, alfa, bem. Olha, tá achando que é o super-homem saindo vo... Ah, a base tá de ferro também, mas eu vou raidar. Faz o seguinte, galera, eu vou dar um goignap neles. Ó, galera, eu acabei morrendo por um Platino aqui, tropa. Só que eu matei aquele Platino na Tramontina lá, eu voltei e um cara me matou de SMG, tropa, só que eu tava pelado, né? Como vocês viram, eu tava só com o meu cutelo. Ah, eu pensei que ele tava vindo pra cá, tropa, eu tava farmando o... Eu tinha farmado um pouquinho de Rua, galera, tinha duas engrenagens, eu tô começando a fazer no planador, e eu preciso das duas engrenagens, tropa. E eu tava farmando Rua, eu simplesmente achei as duas engrenagens, né? Muita sorte, galera. O primeiro galão que eu quebrei, a primeira caixa que eu quebrei, achei as duas engrenagens. Só que o cara me matou e pegou, né? Agora eu preciso recuperar. Aquele aqui, galera, achei. Oi, Platino, agora eu tô armado, vem aqui. Ih, meu Deus, não sabe atirar, não é? Tomou liberado, tomou 18, tomou 9, tomou 12, 12, 12, tomou chuva de 9, morreu igual a bosta, Platino, eu não sei a sua viva ainda. Vem que eu que sou bosta, você não vai matar a alfa não, você vai morrer, tomou 9, tomou chuva de 12, morreu igual a bosta. Platino, respeito a alfa. Platino, dá o luxo pro alfa, dá. Não adianta, Platino, já morreu. Por que não usou o reviver, Platino? Ué? Ah, mas era o mesmo cara, galera, foi ele que me matou. Deixa eu levar essa arma ali pra base, é que eu só tenho essa SMG aqui, nem munição eu tinha, né? Agora eu tenho. Outra coisa também, galera, ó, matou o cara. Olha, os caras só que reclamam de hack ali, tropa. Olha o outro ali, tropa. Ah, é o mesmo cara, galera, achei a base dele, ó. É por isso que ele foi na base, guardou a luz, depois voltou. Acho que ele também tava precisando de engrenagem, pra fazer planador, essas coisas. Pra mim todo mundo tá com a skin igual, galera. Você pode pensar que uma vez o cara é iniciante ali, que não tem roupa, não tem skin, nada. Mas não é... Esse aqui é iniciante, esse aqui é Platino. É, não é o mesmo cara, não. Ai, morre logo, Platino, pelo amor de Deus. Coitado, ele me viu aqui e colocou as coisas pra triturar, Platino. Você acha mesmo que ia deixar você fazer isso? Platino! É, mas a cada ali é a base do cara lá, galera. Aquele doido que me matou. Acho que eu vou raidar ele, tropa. Eu preciso das engrenagens, eu preciso muito das engrenagens, tropa. Preciso muito mesmo. Ai, ele de novo aqui, ó. Olha, Platino, ele libera, né? Tomou chute 25, tomou só na testa, morreu com a bosta. Platino, respeito, Alphabank. Ah, eu vou reviver, meu Deus do céu, sério, Platino. Morreu com a bosta, Platino, respeito, Alphabank. Pelo amor de Deus, Platino, você não usa o reviver, Platino. Você tá sem munição na sua arma, Platino. Vamos ver se ele tem munição, ó. Ah, ele tinha recarregado, né? Só que ele tava fabricando munição ainda. Meu Deus do céu. Platino é sempre fazendo platinagem. Sempre, né, bem? Muito fácil de engrenagem, galera. Eu preciso muito de engrenagem. Outra coisa também, galera. Quando você troca o PVP com o cara, sempre tem que ter certeza, galera, que sempre vai ter outro perto, tá? Você sempre coloca umas fundações, ó. Carrega sempre com um pouquinho de madeira na sua mochila. Sempre, galera. Você vê que você tá indo matar um cara. Você sabe o que vai rolar um PVP? Sempre carrega madeira na mochila. Tá indo lá. Quer pra uma árvore no meio do caminho? Pronto. E você sabe que no leque tem planador. Então você olha pra cima, olha pros lados, olha pra tudo quanto é lado. Você sabe que o cara pode vir de todos os lados. Eu consegui três, né? Trinta e duas peças pra prender a bomba ólica, o que eu tava precisando. Aí, galera. Vamos prender a nossa bomba ólica agora. Essa mídia eu não vou prender, tá, galera? Como eu sempre falo pra vocês. Eu, pra mim, galera, eu sou muito focado, né? No jogo. Então, eu não vou jogar focado em medalha, esse tipo de coisa, né? Vou jogar focado em se divertir, né? E raidar os pratos finais, né? Dominar o servidor. Porém, chegar no final do servidor e pegar medalha ou não, pra mim, não faz qualquer diferença, tá? E mesmo se eu pegar também, eu vou sair do servidor antes de acabar zerar a hora do servidor. E eu tenho também, eu nove ou é doze, se não me engano, medalha na pega, né, tropa, do personagem. Então eu não jogo por medalha. Nunca joguei, nunca vou jogar e não quero saber de medalha, tá? Eu jogo por diversão, né? Pra se divertir, né? O leste hoje em dia tá bem difícil de você se divertir, né, bem? Você passa mais raiva que você se diverte. Porém, galera, eu faço um esforço, né, galera, pra poder se divertir, tá? Aqui, galera, esse que é o erro que muita gente comece, tropa, que eu falo pra vocês, ó. Muita gente. Se ele ficar atrás da Ford ali, eu upei a base, não foi pelo gabinete, né? Eu tô upando a base aos pouquinhos ali, porque eu não tenho todo o luxo pra poder upar a base, tá? Então, o que que eu fiz? Eu tô upando por fora a base pra poder, os caras ver que a base tá de ferro já, né, tropa? Podendo ficar vindo aqui colocando bomba à toa. Mas, galera, vem aqui pra raidar a base dos caras, e a base dos caras tá caindo decay, ó. Não sei se já foi raidada, ou se é uma base boot, sei lá o que que é isso aqui, tropa. Bom, mas não tá raidada não, galera. Eu vou quebrar uma fundação desse aqui só pra mim ver. Eu tinha trazido 40 bomba à óleo, ó. Vou usar 5 só. Ah, mano! Ah, quê? Mas não quebrou? Poxa, eu coloquei 5? Ah, eu coloquei, acho que foi 4 só. 4 ou 3, eu coloquei, nem lembro. Perdi as contas. Ah, bamba! Meu Deus do céu, mas não quebrou ainda! Aí, faltou um trisquinho de nada. Se tivesse uma rede que eu ia quebrar numa rede de raiva. Ah, bamba! Quebrou-se. Porcaria, a base já tinha sido raidada. Eu nem olhei em cima, galera. Platina desgramado. Acho que o cara fez foi quitado o servidor, tropa. Tem a fundação do Gabriel que tá faltando, a fundação do meio. Ou foi raiva que raidou, né? Coitado. Bom, galera, tem essa outra base também que eu já tava olhando ela, tá? Eu continuei fabricando as 80 bomba à óleo do mesmo jeito aqui. Tem um cara vindo ali? Não, é um boot. Ô, merda. Eu esqueço que eu tô acostumando com o rush, né, tropa? Eu esqueci que não dá pra pular e pular na escada, né? Ah, também já foi raidada, pelo jeito? Não, essa não foi não, galera. Foi raidada a parte da pedra, né? Deixa eu ver. Não, não dá pra bugar a vida. O cara foi esperto colocar pra ele virada. Bancada avançada. Ah, banca avançada, né, tropa? Se tá avançada, então o cara farma, né? E tá no início do servidor, né, tropa? O cara já tá com a bancada avançada. Início do servidor é bem complicado, galera. Se o cara não for focado, a base dele tá com a bancada intermediária, que o máximo que ele faz é colocar a intermediária pra poder fabricar munição, né, tropa? O cara é focado só em PVP, o cara não foca em farmar loot, esse tipo de coisa. Não, vou embora pra base. Tem uma outra base ali pra raidar também. Eu quero ir lá perturbar com esse pratinose também, galera, que fica perto da garagem ali. Eu vou lá pra guardar essas bombas aqui, senão eu vou acabar perdendo ainda, né? Eu tenho o meu reviver aqui. Mesmo assim ainda é perigoso, já tá cheio de hack no servidor. Tudo quanto é servidor que você entra. Ah, galera, encontrei uma motoca aqui no meio do nada, ó. Eu não consigo entrar na moto, consigo colocar combustível, tudo, mas não consigo montar na moto, não sei por quê. Olha aí, ó. Não consigo montar na moto não, tropa. Consigo mexer no combustível, só dá pra restaurar se ela tiver quebrada, mas eu não consigo montar na moto. Tem muito tempo que eu não jogo, né, galera? Então vocês comentam no vídeo aí que eu não sei se no caso ela tá perto da base, a vez pega do gabinete do cara, né? A vez o Lash atualizou e aí outra pessoa não consegue mal usar o automóvel do outro, né? No caso, a motoca do Platino. Então comenta aí no vídeo pra de novo que amanhã continua essa série, tá bom? Valeu, vídeo acima por...